Não existe nada melhor Do que estar diante de Deus Pode o mundo se abalar Seguro estou em Ti Seguro estou em Ti Tudo foi criado por Ti Nós também Pra Teu louvor Quero sempre Te exaltar Pois és fiel a mim Pois Tu és fiel a mim Bom é estar Te servindo Com compromisso contigo Nada vai me separar Do Teu amor Jesus Bom é estar Te servindo Com compromisso contigo Nada vai me separar Do Teu amor Jesus 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 Não existe nada Não existe nada Do Teu amor Deu amor Ele está te servindo Deu amor 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 Não existe nada melhor Do que estar diante de Deus Pode o mundo se abalar Seguro estou em Ti Seguro estou em Ti Tudo foi criado por Ti Nós também Pra Teu louvor Quero sempre Te exaltar Pois és fiel a mim Pois Tu és fiel a mim Bom é estar Te servindo Com compromisso contigo Nada vai me separar Do Teu amor Jesus Bom é estar Te servindo Com compromisso contigo Nada vai me separar Do Teu amor Jesus 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 Amém